Boa tarde, Loares, boa tarde, amigos de casa, é Carnaval 2022, meu amigo, olha só, pode começar aí, galera, porque o Carnaval começa hoje. Olha só, é o Carnaval 2022, ó, segura aí, ó, o Carnaval 2022 começa hoje aqui em Goiânia, vai até o dia 24, já anota aí na sua agenda hoje, às 7 da noite, lá no Cine Goiânia Ouro, na Rua 3, no centro, serão sete escolas desfilando os próximos dias, cada um em um bairro diferente para justamente, né, descentralizar a cultura, para todo mundo ter acesso. E eu estou aqui com o pessoal do Blocão 1018, do setor Pedro Ludovico, onde esse pessoal aqui vai desfilar no próximo dia 23, às 5 da tarde, é isso, mestre? Esse, está todo convidado, é uma honra aí de estar colocando a nossa escola de samba na avenida mais uma vez, depois de dois anos a gente parada, a gente tem que agradecer o nosso prefeito Rogério Cruz, peça boa administração, também o nosso secretário municipal de cultura, Zander Fábio, dando o maior apoio aí para a nossa comunidade do samba. Esse aqui... Em 23, a gente estamos aqui desfilando a partir das 16 horas. Esse aqui é o Vino, o fundador da escola, uma pessoa que vem quebrando paradigmas, que vem lutando aí para colocar a cultura carnavalesca em Goiás, né? São quantos anos de história? A gente tem mais de 40 anos que a gente desfila aqui em Goiás, em escola de samba, e hoje a gente está aí na frente da escola de samba Bloco 118, é uma honra e uma satisfação, Aloares, de estar no seu programa ao vivo, você é um homem de muita audiência, e parabéns para você, que você vem prestigiar a gente aqui também, aqui no dia 23, a partir das 16 horas aqui na rua Henrique Silva, junto com a Mildoso, no Setor Pelo do Vico. Ó, sente aí como é que é. Aê, show de bola, Violares. Olha aí, né, dá de arrepiar um pouquinho, né? A gente passou tanto tempo dentro de casa, isolado, por causa de pandemia, que agora a gente vê, né, esse somzinho. Então, lembrando para você, em várias regiões de Goiânia, eles vão ter apresentações, esse grupo vai estar lá no Setor Pedro, né, para a gente acompanhar. Então, começa hoje aí, e que a gente possa brincar e alegrar um pouquinho, depois de tantos períodos aí de tristeza. Obrigado, viu? Jaqueline Mendonça, trazendo a informação do samba para você.